Carlos, mestre, qual a sua visão sobre a posição do governo brasileiro em relação à guerra da Rússia e Ucrânia? Depende, a gente está falando do Itamaraty ou do Executivo, porque são duas posições diferentes, certo? O Itamaraty está indo, seguindo a Constituição brasileira e seguindo a prática que a gente tem de ser contra a guerra, de se oferecer como uma parte intermediária que ajuda na negociação, que é histórica nossa e constitucional, certo? Condenando nos votos da ONU a guerra, falando que é contra, se dispondo a participar, não estou lendo todas as divulgações de nota deles, porque aquilo é muito mais bababá do que propriamente algo para se ler ponto a ponto, mas o que eu vejo é eles, o Itamaraty, a diplomacia brasileira, tomando a direção de cumprir a nossa Constituição e o nosso histórico diplomático e o Executivo, através do Bolsonaro, falando que é exagero dizer que tem um massacre, quando claramente tem um massacre. Hoje tinha vídeo de míssil atingindo região residencial. E aí não precisa nem entrar no vídeo. Mas assim, se você parar para olhar um pouquinho, você vai ver report atrás de report de civil sendo morto e por aí vai, confirmação. Então, assim, isso não deveria estar acontecendo, certo? Especialmente se você tem civil isolado, numa região isolada. Se você quer fazer o ganho militar e tal, você não tem porquê partir para esse tipo de tática, que é crime humanitário e por aí vai. Então, assim, dizer que não teve massacre, tirar o corpo fora no sentido de não condena. Quando você não condena e tem um agressor, claro, você está conivente com aquela posição. Isso daí não ajuda a gente como país. E aí é minha visão político, social, diplomática. Não tem propriamente relação com o mercado financeiro. Não acho que a gente vai virar alvo de nada por causa daquela posição. Mas que fique uma relação, que fique uma coisa feia, globalmente fica. Acho que a gente vai ter um delta a mais de boa vontade do cenário internacional, porque já viram quem é o nosso presidente, vem acompanhando isso há bastante tempo e a gente está prestes a ter uma eleição. Então, acho que existe todo um espírito internacional de vamos deixar respirar ali, porque daqui a pouco o Bobea troca o governante e a gente começa a conversar civilizadamente de novo. Então, não acho que vai ter uma consequência muito grande para a gente. Mas que é uma coisa que o Itamaraty está seguindo em uma linha histórica e constitucional e o Executivo não está, não está. Aí o Mourão, o vice-presidente, quando foi falar também, falou que devia ter atitude militar, que é outra coisa que eu nunca ouvi aqui no Brasil. É bizarro, mas é muito mais a questão da minha opinião, político, social e geopolítica, do que qualquer outra coisa, diplomática, do que qualquer outra coisa.